E aí pessoal, o Kanagames aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, tá? Tinha um vídeo aí por trazer do desafio de ginásios, foi do time aí de venenosos, não consegui trazer antes. Vou trazer hoje porque hoje mais tarde tem um conteúdo mais importante que vai sair em relação ao Beware, né? O Pokémon que vai ser lançado no dia da comunidade de amanhã, se vale a pena o PVP ou não. Então, pra dar um meio que um esquenta aqui, só pra vocês terem um conteúdo aí, pra vocês irem queimando, não sei, assistindo. Pra vocês assistirem um pouquinho antes, tô largando hoje o vídeo aí dos venenosos, só pra gente não perder aí o ritmo. E aí vocês podem já ficar atentos que mais tarde vai ter aí o vídeo a respeito do Pokémon do CD de amanhã. Vale a pena ou não? Obviamente que a gente vai fazer o CD. A questão é se tem que pegar mais de uma suas coisas, tem que estar acompanhando e pra isso vocês tem que curtir esse vídeo. Pô, isso já ajuda, já aparece pra mais gente saber que vai ter esse conteúdo depois. Deixar aquela inscrição caso vocês só queiram acompanhar e saber quando é que saiu o vídeo, obviamente. Deixar um comentário abaixo o que vocês acharam do desafio dos ginásios em geral. Vocês querem que eu traga, de repente, o desafio completo na próxima vinda da Grande Liga. E, por final, manda pra amiguinho pra exatamente estar preparado aí pros próximos vídeos. Então, essa é a questão. Desafio, então, dos ginásios. Timezinho full venenoso. E é um time legal, gente. É um time legal. Porque eu vim de Venossauro, Haunter e Gengar. Na teoria, não devia funcionar. Como é que eu tava fazendo o desafio dos ginásios? Um time meme. Ah, e um time é sério, né? Tipo, não necessariamente o sério ia ganhar de tudo, mas aumentava as chances, obviamente, de ganhar. E esse foi o time meme. Ah, vamos rodar duplo fantasma. Vamos botar dois bichos que precisam de oito escudos. E mais um terceiro bicho que também precisa de escudo, né? Só pra gente não ter escudo mesmo e ver o que que acontece. E aí acabou que o time deu certo. Funcionou legal, assim. E o mais louco, hein? Olhem o set do Haunter. Não é o Haunter aquele com o soquinho sombrio. É full. Nuke é full. Golpe pesado pra arregaçar mesmo o adversário. Então, bora ver como é que a gente se saiu aqui. Porque o time... O time é bacana, gente. O time é bacana. Ele foi bem divertido. E tipo, o Mario não faz nada. Isso que é o mais legal do time. Então, primeiro lead. Eu olhei assim. Caraca, já abrimos no lead bom, né? E aí, pra nosso azar, o que acontece? Exato. O nosso adversário veio com o que a gente não podia enfrentar. Infelizmente, tá devagar aqui. Deixa eu deixar um pouquinho mais rápido. Eu esqueci de deixar essas partidas um pouquinho mais rápido. Mas é rapidinho, ó. Opa. Pronto. Aumentou um pouquinho. E a gente já pulamos aí de volta. Pronto. Pra gente não ficar 10 anos aqui, né? Senão, eu às vezes esqueço de acelerar. Então, eu ainda fui errado. Eu devia ter ido pro meu Gengar. Porque o Gengar ia brigar diretamente soltando aí os garras sombrias. Mas, enfim. A única coisa que a gente não podia enfrentar, provavelmente, era o Sun Slash. E aí, acabou. Não tinha play, entendeu? Aí, não tem o que fazer. É mera formalidade jogar isso aí. Porque, infelizmente... O que que eu vou fazer? Né? O que que eu vou fazer? Então, eu vou dar aí o golpe. Vou dar o soco sombrio. Mesmo que eu me livre aí desse incrível Sun Slash. Provavelmente, tem um outro Pokémon que vai arrebentar a gente. E aí, agora, já acabou a partida, né? Tamo... Tamo na merda. O que que eu vou dizer? Tamo na merda. Aí, tu olha essa primeira partida. Porra, não tinha como funcionar com o time meme. Pô, tô enfrentando outro bicho aí que também não é, né? O bichão aí da nossa querida Grande Liga. Mas, enfim. Perdemos aí pro nosso querido Sun Slash. Faz parte... Faz parte do jogo, né? Às vezes, a gente vai montar o time. Que vai perder inteiro. Mas, não tinha nem o que fazer. Vai entrar aí o Swampert. Vou dar o golpe aí na CMPzinha. Só pra gente conseguir se livrar do Swampert. Senão, ia ficar feio ainda morrer pro Swampert. E descobrir qual que era o último. Era a Frosas. Então, se... Talvez se eu tivesse trocado pro Gengar, dava pra talvez forçar escudos um pouco melhor. Não sei. Acho que a gente tava, de qualquer jeito, tava na merda. Segundo jogo. Lead maravilhoso. E meu adversário não tá trocando. Ai, que delícia. No momento que meu adversário não tá trocando, a gente ficou numa situação maravilhosa. Porque isso significa que a gente pode farmar bem. Sair com energia, né? Aquela play de sempre, né? Geralmente significa que o nosso adversário tem mais alguma coisa atrás que não quer ver o nosso lead. Então, tudo que a gente tem que fazer é jogar esperto, né? Então, beleza. Consegui aí o primeiro. Entrou a Altária. Vou meter ele aí, o Bomba de Lodo. E já vou trocar. Obviamente, ele tem uma coisa. Por que que eu vou dar esse Bomba de Lodo, né? Por que que o cara não vai dar esse Bomba de Lodo? Se não vale a pena. Não mata a Altária. Como os meus dois pokémons de trás não matam a Altária... Quer dizer, matam com o rato e os carregados. Só que são frágeis. O importante é forçar essa vida. Porque daí... Desculpa. O que que acontece? Se meu venossauro em alguma situação voltar pegando energia e essa Altária saísse, ele consegue acertar a Bomba de Lodo. Se ela toma esse Bomba de Lodo, o soco sombrio do Gengar gera o suficiente. Então, a gente gera situações de pressão. E aí, nosso adversário troca aí pro Azumarill. E aí, aqui, basicamente, eu não vou beitar. Eu tô com dois Tildes pra um. A minha condição de derrota aqui... Acho que nem tem condição de derrota. Mas a minha condição de derrota era, no caso, beitar. E aí, no momento que o nosso adversário Tilda, essa partida acabou. Porque eu vou voltar de Venossauro. Venossauro deve chegar antes no Planta Mortal. E eu ainda vou dar aí, ó, na CMPzinha, malandrinha, hein? Pra sair com um pouquinho mais de energia, enrolar um pouquinho mais o relógio. Porque a gente quer, agora, finalizar a partida com o Haunter. O Haunter vai finalizar essa partida. Só que a gente ainda vai chegar no Bomba de Lodo. E é bom dar esse golpe. Por mais que não faça diferença pra essa partida, mas é bom dar o golpe. Porque enrola ainda mais um pouquinho o relógio pra gente ir pro Haunter. E aí, o famoso Haunter de Closer aí. Com duplo golpe, né? Nuke, né? Duplo golpe que arregaça tudo, gente. Bola sombria aí, Bomba de Lodo. É uma dupla de golpes absurda. Qualquer golpe que eu desse aí, não dava na mesma, né? Eu podia até farmar ele inteiro se eu quisesse. Então, estamos safe do safe do safe do Pirulo Leif, Leif, Leif. Meu senhor. Meu senhor. Haunter de Closer com esse 1x7. Bom, lead de Shiftry. Beleza. É um lead ruim. Ainda é o Shiftry sombroso. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar... Eu ia... Eu pretendia shieldar, né? E aí, aqui eu acabo trocando errado. Eles só tomaram o Aki. Não sei porquê. Eu tava com lead bom, mas, né? Eles só tomaram o Akizão ainda. E eu tinha que ter vindo de Gengar, né? O burrão aqui não entrou de Gengar. Que teria sido muito, muito, muito safe. Muito safe mesmo. E aí, beleza. Vou dar ali agora o Bola Sombria. Ainda vou dar muito dano, forçando ele pelo menos a gastar energia. E agora a gente tá numa situação legal, porque o nosso Gengar vai poder vir pegando a energia. Mas, mas, tem que lembrar que aquele Shiftry tá com a energia também. Esse Shiftry vai ser problema. O que que eu preciso fazer, então? Sabendo do Shiftry tendo energia, eu vou jogar pelo mais seguro possível. Aproveitar que ele é assombroso. Como é que eu vou aproveitar que ele é assombroso? Vou shieldar aqui. Mesmo que seja bait, eu vou chegar no Bomba de Lodo antes dele chegar em outro golpe. Não foi bait, melhor ainda. Ó, vou chegar aqui. Ele tava chegando no golpe por agora. Dou o Bomba de Lodo. Se ele shieldar, a gente já encaixa aqui, ó. Olha só. Isso que é bom de sempre saber quando guardar energia. Então, soube guardar minha energia. Troquei, encaixei o Bomba de Lodo. Tchau, Shiftry. E agora, agora ficou um pouco complicado. Ficou um pouco complicado, né? Então, o Talonflame, e não é o Talonflame comum, né? O Talonflame com o golpe aí. Eu tô sem escudos aí. Por sorte, meu adversário se perdendo a contagem. Solta lá o golpe dele antes. E agora a gente tá numa situação bem bacana, porque a gente vai chegar no soco sombrio um pouco antes dele chegar no golpe. A condição de vitória foi o meu adversário errar. Eu errei na partida, que daí passou a partida pras mãos dele. E aí o meu adversário errou e a gente recupera a partida. Então, faz parte. Quem erra menos, costuma ganhar. Lead ruim, lead de Warren. Taca ali o Gengar agressivo. Foda-se, bicho. Mas vai perder isso? Vai, vai perder isso. Mas não tem muito o que fazer. A gente não pode deixar o Venossauro ali apanhando, servindo como uma bateria de energia pra esse Warren. E agora minha condição aqui é de que não passe o rápido do adversário. Não passou. Então, a gente já entrou no jogo. Significa que os nossos carregados vão chegar juntos, né? Mas foi sem MP. Então, tá explicado por que não passou, né? Então, eu vou precisar fazer uma jogada arriscada na próxima. Eu vou ter que soltar meu carregado um antes de chegar e torcer que não passe. Conseguimos. Então, achamos uma condição aqui pra deixar essa partida um pouco mais emocionante. Por quê? Porque eu vou chegar nesse soco junto na CMP. Não vai matar. Mas a play que eu precisava aconteceu, né? Que era simplesmente de deixar esse Warren em range de ser farmado pelo Raunter, né? E agora, gurizada, Raunter sem escudos. Acho que alguns já devem ter visto a cena que vai acontecer mais pra frente nesta partida, né? Entrou o stunzinho. Beleza, vou pegar bastante energia. Tentei trocar aí na pedrinha. Pegamos o carregado, que era importante, né? Eu quero ver o que eu puxo pro meu Raunter aí servir de closer. Vou puxar aí a Altária. Não tô dando... Eu tava desesperado dando um golpe assim, não. Vou dar na CMP. Como é que eu sei a CMP? A gente sabe mais ou menos por... Baseado na nossa energia, né? Então, a Altária chega por volta aí entre o 6 e o 7 rápido nosso. Então, perfeito. Conseguimos dar na CMP. Meu adversário, obviamente, teria que soltar a energia, mas não tão cedo. E aí, ele soltar a energia tão cedo permitiu que eu pegasse mais energia no Raunter. Que era importante, né? Eu tenho como dar ainda mais 4 rápidos no stun físico. Então, vamos botar 1, 2, 3, 4. Dando na CMP aí da pedrinha dele. Pra gente garantir, obviamente, o máximo de dano no rápido. E aí, no limite, aí, o Raunter finalizando a partida. Safe, gurizada. Safe, safe. Então, vamos pro próximo. Medichan. É um lead bom. É um lead bom. Eu tenho 3 respostas, né? Venossauro briga bem com Medichan. Ganger, obviamente, briga muito bem com Medichan. E Raunter também briga muito bem com Medichan. Por que eu não troquei ainda? Porque eu quero primeiro tirar escudos. E aí, eu vou decidir o que fazer. Aqui, eu não lembro. Acho que eu decidi chamar. Eu pensei, ah, 2 chutes pra 1. Vamos ver o que os nossos Pokémon de trás fazem. E aí, quando ele deu o soquinho de gelo. Perfeito. Vamos trocar. Sei que ele vai pegar mais energia. Aí, vem um Gyarados. Mano, é muito legal. Isso que é o legal agora da temporada de Dernuja. A única coisa que tá valendo a pena. É que a galera realmente tá se esforçando em rodar coisas diferentes, né? É um Gyarados e aí, vem um Blastoise. Então, porra, time diferentasso. Então, mete aí o Bomba de Lodo. Agora, e ele não xudou, né? Gengar, olha o que o Gengar aprontou, né? Gengar levou o Gyarados. Levou quase todo o Blastoise. E deixou aquele Medichan também numa situação desconfortável. Então, agora, é só vir farmando. A gente tem energia já no Venossauro. Tem o Raunter pra finalizar. Vou soltar o meu carregado. Forçar esse Medichan. E aí, é basicamente trocar pro Raunter. Finalizar a partida. Desafio aí dos Venenosos completo, né? Com o time Meme. Infelizmente, nas duas vezes que teve aí dos desafios de ginásio que eu fiz. A primeira eu não tinha completado. Tinha faltado três deles. E aí, eu completei esses três na volta. Mas eu completei os outros de novo. Então, se vocês gostaram. Se vocês curtiram aí. Se vocês gostaram do conceito aí dos desafios de ginásio. A Grande Liga vai voltar eventualmente. Aí, podemos fazer o desafio de novo. Pelo menos vai ter um momento aí que vai ter Grande Liga, Ultra Liga e Master. Então, esse é com certeza que eu posso fazer o desafio de ginásio de novo. E aí, fica a pergunta se vocês querem que eu traga todos, digamos. Posso fazer, ao invés de fazer um desafio por vídeo. Trazer, tipo, em parte. São 18 desafios. Dá pra trazer seis vídeos. Cada um com três dos desafios. Fica, tipo, uma seriezinha, saca? Tipo, o desafio dos ginásios na Grande Liga. E aí, a gente mostra completando todos os ginásios. Galera, se vocês curtiram. Só curtir o vídeo, obviamente. Se inscrever no canal, porque mais tarde vem aí a avaliação aí do Beware. Se vale a pena. O que devem fazer a respeito desse Dia da Comunidade. Vou também anunciar que eu vou estar presente num evento aí do Dia da Comunidade. Então, quem for aí de Porto Alegre e quiser, por algum acaso, me conhecer. Maiores informações no próximo vídeo. E pro final, galera. Comentário abaixo, vocês querem esses desafios de ginásio quando eu tiver a volta das três ligas. Que é daqui a uns 30 dias. Então, pra eu já ir me preparando pra fazer um layoutzinho bacana. E pro final, o que eu posso dizer é, obviamente, manda pra amiguinho, né? Pô, tem que mandar pra amiguinho. Galera, um abraço aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.